Sei lá o que, sei lá o que, então é GIF, porque se fosse GIF seria DRAFFICS, entende? DRAFFICS A gente fala, quer dizer, a gente não, mas tipo, tem investimento chamado CRI, você fala o CRI ou a CRI? A CRI? A CRI! A CRI? Investimento chamado A CRI? É, não, na verdade é CRI, C-R-I, CRI. A CRI. Aí você usa qual artigo na frente, uau! O CRI, A CRI. Ou vira A CRI ou vira o CRI. A CRI, se eu não me engano, quer dizer certificado de recebíveis imobiliários. Nossa, então o artigo do CRI deveria ser O. Ou tu vira um dinossauro, ou tu vira um traficante de drogas. O que é o CRI? O CRI. 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 Se eu crescer, sei lá também. Quando é mais 15. Tá. Aham, vou entrar novamente. Pedro, me manda o nome desse mod aí. Talvez esteja travando, por causa que a gente não tem esse mod. Só eu acho isso. Então, por favor, me dá o nome desse mod, por favor. Iniciando a lua. Só fala logo que você só quer esse mod, caralho. A lua foi iniciada. Você gosta de lua? Não, não sei. Não gosto de gastronomia. Foi quem? Sei lá também. Eu lembro que um dia... Olá. Ficou eu e o Vítio tentando matar esse cara aqui, ó. Mas não me li? Não. Nas armas. Vá, vamos matar. Que desmitara. Ok. Só um aviso. Ele é difícil. Onde é que ele foi? Eu eliminei ele. Eu vim contra você. Só para pegar teu Ken e spawnar minhas armas, né? Eu vou... Já estou com a minha arma aqui. Não. Eu que digo não, Kenji. Deixa eu ficar com isso aqui. Você quer bater isso na cabeça dele? Ah, dá bastante dano. É, faz isso aqui com esse NPC aqui, Kenji. Tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 2, tem o 3. Mas ele não tem colisão. Pedro, qual que é para baixar desses 3 aí? Se não tivesse colisão, ela não está dando tiro, Kenji. Pedro. Olha aí. É, Vindictus tem 3, 6, 2, 4, 5... Eu baixei todas. Ah, então eu vou baixar todas. Ah, por isso que estava pesando 11 GB. Ah, você voou o corpo. Não! Coloca o meu corpo aí para eu ficar brincando de pingue-pongue sozinho. Vai baixando se eu juntar a partida de vocês. Não tenho certeza. Ah, alguém compartilha a tela aí, eu vou estar assistindo mesmo enquanto eu baixo. Não! Você deu o teu corpo, Pedro? Não! Ah, está aqui. Quem é? Deixa eu abrir. Quem é? Mata esse bicho aqui com a sua arma. Não! Um Strider? É? Ah, ele... Não está levando o bagulho, Pedro. Por que não? Ele está achatado, agora ele está rebaixado. Por que ele não leva a minha arma, Pedro? Não sei, por que ele não leva a sua arma, Kenji? Ah... Mata esse daqui. Mata esse daqui. Tá bom. Parabéns, você matou a torreta. Sabe o que você merece? Um prêmio. Deixa eu pegar o prêmio para você. Você vai ganhar um lindo erro. Ah, é? Vou fazer uma casinha aqui para o erro. Pronto. Você errou. Você errou. Eu consigo. Então, deixa que eu te ajudo. Sim. Pô, merda. O que você usou, Pedro? Eu peguei a arma errada. Eu construí uma casa para mim, velho. Minha casa é minha vida. O que você acertou? Como é que você morreu? Eu não sei, velho. Acho que deu... Uma briga de colisão de entidade é morrer. Porque eu spawnei um negócio literalmente em cima do mundo, né? Eu preciso deixar esse aqui retinho. Aí, no chão. Aí, vem. Ah, lá. E se eu tenta sacar um 3 ali? Ah, é errado. Eu tenta... Não, era errado. E agora que vem a parte... É, fica muito longe. Inferno. O negócio tá... O que é isso? Não, não. Pare de me empurrar. Jesus. Tá bem, Kenji. Não. Como é que eu ia voltar? Eu acertei você. Acertou. Caralho. Como é que rotaciona mesmo o objeto? Segura aí. Se aquele... Segura, ó. Vê quem inventar. Ah, entendi. Entendi, já. Entendi, entendi, já. Eu tenho que baixar mais veículos, velho. Já baixei. Pode ir. Até ela não encaixar. Obrigado. Meu carro, minha vida, velho. Opa, dava drift. Oh, drift. Eu acho que eu... Que rapaz. A parede tá meio torta, mas... A parede tá meio torta, mas... Aqui, ó. Pronto. Protege da chuva. Protege da chuva já, Pedro. Essa aqui é o intuito. Agora eu fico aqui. Na verdade, não. Eu preciso de um pouco mais. mais. Mais do que. Um peto. Inovador, eu sei. Mas... Aqui, ó... Ótimo, ótimo. Essa casa... Sabe do que você precisa, Kenji? Definitivamente não disso. Oi? Ah, deixa eu pegar aqui, calma aí. Você precisa de uma porta, Kenji. Eu falei que a gente tava atacando cocô em você, e era por isso que você precisava de uma porta. Olha que casa bonita, que casa assim, que casa hein, que casa hein, essa casa é que eu tenho que abrir a minha porta, como é que abre a porta? Essa porta não abre. Isso aqui não é uma porta, é uma prisão caramba. Eu preciso de um gabinete. Acho que eu preciso de um, de alguma coisa para me ajudar só o tempo. Ó, você vai fazer um armário aqui, Kenji. É, mas eu acho que um só não vai ser o suficiente. Eu tenho muito nada para colocar aqui dentro. Pronto. Ó um gabinete aí também. Ah, opa. Tem um gabinete meio estranho aqui do meu lado também. Não, minha casa. Os meus morrem. Não, 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 se eu andar aí, a minha casa estiver tudo... Ah, tá, pelo menos só soltar isso aqui, velho. Sabe que tava precisando? Um boneco. É isso que você precisava aqui no Jumbo Sofá. É, nossa. E uma banheira, assim, toma banho também. Tá realmente agregando aqui o valor da minha casa, hein. Nossa, gente, se agregar mais ainda, eu vou ter que... Vou ter que... Meu Deus, eu não consigo entrar, eu não consigo a... Calma, entra até a sua casa, Kenji. É, nossa casa, olha só que confortável. Gente, uma coisa. Aqui, nossa, que delícia. Felizizão, peraí. Ah, eu não baixei o remode da TV. Não. Eu não baixei o remode da TV. Quem já é o remode da TV. Ah, mas a gente tem algo melhor que a TV. Ah, gente, minha casa. Não, espera aí. Aqui. Essa é a televisão nossa. O que é isso? Peraí, a televisão. Que delícia. Ai. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Temos um pd. Ai, ai, ai. Porra. Eu acho que é o estopim isso aqui. Porra, querido. Desculpa. Eu não sabia que ia acertar. Tava longe pra caralho. Não. 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 O chão da casa. O chão. Mas calma aí. Calma aí que eu conserto. Podemos consertar. Não. Porque o bagulho tá muito ruim. Calma aí. Aqui, talvez. Vamos ver. Não. Definitivamente. Não. Bom chão. Meu Deus do céu. Ficou preso. Eu viro a porta? Você pega ela Kenji. Mas. 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 Enquanto a gente. Brinca. Minha casa. Foi completamente. Alagada. Pelo nada. Mas. Pelo menos. Aqui ainda tem a TV. Mas. Eu nem cliquei no negócio. Como é que. Ah. Como é que eu vou assistir? Dá pra assistir. o banheiro. Eu acho. Ó. Pedro. Oi. Deixa assistir a TV. Tá. Deixa assistir a TV. Que que eu li em cima velho. Aqui. Ah não. Meu teto. Ah. Não. Isso aqui ó. Esse negócio. Tinha outro. Nossa. Tinha um. Opa. Tá travando tudo. E isso aqui lá em cima. Ai. Quase. Sacado. Não. É minha TV. Quem que pegou minha TV. Foi sendo roubado velho. Caralho. Que triste. Pera. Eu acho que dá pra sentar nessa cadeira. Ah. Não dá não. Ai que mancou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ué. Você tá brincando com o cadáver? Não. Não. Vem cá. Não. O que é isso aqui? Eu tô brincando com o cadáver. Eu tô brincando com o cadáver. É muito legalzinho. O que é isso aqui? Eu tô brincando. Não, ué, Pedro, o próprio ele passa por dentro da gente. Hum, tá meio estranho isso aí. Esse é tão baixinho. Olha lá, soda, ai. Eu te dei soda e você me deu um tiro. É, troca em bala, né, Ken? Aqui, ó. Tem que pagar em bala, eu tava vendo tudo isso aqui, a soda. Mas por que que, como é que cê, cê tá dando ei, tacando pra cima, cê não tá bebendo a soda. É claro que cê tá bebendo, tô virando pra mim, tacando pra cima, ué. Por que a parte de tacar pra cima, Pedro? Eu não sei, fica legal tacar as coisas pra cima, Ken. Uh, meu carro. Tô dirigindo meu carro. E eu não me identificar. Cadê o Jorm the Giant? Ali é o Jorm the Giant. Qual o Jorm? Me mata. A gente tem um governante da tempestade? Não. Ah, então como é que a gente vai matar ele? Mata tiro. No Dark Souls, eles não tinham essa tecnologia, né? Ah, eu queria espanar um trem aqui, velho. Cadê ele? Cadê o Jorm? Cadê ele? Eu tirei ele. Vou colocar de novo. Ah! Só uma bala, desgraça. Ih, acabou a munição. Meu Deus, o Jorm tem uma barreira agora. Então, valeu. Eu não consegui matar ele pra essa barreira. Não! Não, Kenji! A animação desse Jorm é muito duro. Então. Ah! O que? Ele te explodiu uma bomba. Ele matou o Jorm. Victory is a arrest. Ah, ó. O que é o Jorm? Ah, tem essa aqui também ali na frente, né? Não. Ah, tem uma lareira. Ah, que legal a lareira. Ah, a lareira. Meu Deus do céu. Meu Deus, e aí? Deixa eu dar um clima. Meu Deus. Ah, se for tudo preto. Era uma bombinha bem pequenininha. Tipo essa daqui. Foi essa daqui? Se ativou ela. Ah, se ativou. Ela é Cluster? Meu Deus! Essa daqui é um pouquinho maior. O que é que tem que passar aí? Deus, pai, amado. O que é isso? Tem um... Ah, obrigado. Tá bom. Aqui é uma bombinha tão pequenininha, velho. Não. Ah! Acho que foi por isso que eu me explodiu. Puta que pariu! Eu não respondi e já morri. Velho, mas aqui é bombinha pequenininha, fofinha, velho. Entende. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Que isso? Ah, meu pai amado, Pedro. Para de colocar o Barna com em cima de mim. Ele tá me chupando até a morte, Pedro. Para! É. Velho. Cadê? Aqui, ó. Essa bombinha aqui, bonitinha. Vai. Adeus, cuitinho. Filho da puta! Ah, mas ele chupa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O chupa, desgraçado. Eu tô fazendo as bombas, velho. É, eu percebi. Estourou. Agavar. Uh, isso que é... É um meninão, hein. O que é isso que é um meninão? Eu acho que eu vou imitar um avião bombardeio, velho. O que? Aqui, você tem que deixar aqui horizontal. Pedro. Aqui vai essa bomba. Ah? Nossa, ele é bem legal brincar de avião bombardeio. Pega isso aqui, ó, Kenji. Isso aqui também, ó. É legal, ó. Eu vou tacar uma bomba pra você, ok? Ok. Quê? Ué? Nossa, ele não estourou. Ai, caralho. Ai, bomba. Ai, que caralho. Muito legal de ficar brincando de avião bombardeio, né, Kenji. Meu Deus. Velho, isso aqui me matou duas vezes. Foi eu. Não foi mesmo. Velho. Que bombona, hein. É essa daqui, ó. Caso alguém tenha ficado em dúvida qual que era o nome. Eu vou fazer mais um teste aqui. Meu Deus. Eu já não consigo pegar o bagulho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gravity gun. Opa. Eu matou isso. Calma aí, eu tive uma ideia. Oh, merda. Não. 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 Corre. Eu só ouviu o queijo de espelho. Renasci e caiu uma bomba do céu. Velho, não, não. Mas é uma ideia muito brilhante. É, então, ideias brilhantes aqui, colocar várias bombas. Gente, fica olhando aí pra fora. Ah, pra fora do mapa, você disse? Aqui, é. Ah, meu Deus do céu, gente. Eu me pergunto. É, é, pá, eu desligo, enxodou ou liga? Entende, não. Vamos desliga. Você vai sentar. Liga. Não, não apareceu nada, eu acho. Tá bom. Ué, não tá explodindo? Meu Deus. Tá. Nossa, velho, eu tô vendo tudo ali pegando fogo. São calma, que lindo. Como? O que acontece aqui, caiu? O que acontece aqui? O que acontece aqui? A gente sai de perto disso. É, tá tranquilo. Eu perdi ele. Não, não, ele não vai estourar assim do nada. Ele não estoura, ele precisa de impacto. Eu preciso de impacto. É, não, não. Não, não. Aqui. É. Vamos brincar de telegêmeas? Meu Deus. Meu pai. Já começamos bem. É. Nossa, velho, que legal usar bomba. Eu gosto muito de mods de bomba. Acho que eu devia ter baixado mais então, velho. É, o problema é que o PC, ele meio que chora, né? Tá vindo o cooler do meu PC dando 110% dele. Ó, vamos lá. Brincar de telegêmeas, mano. Mandei o primeiro avião. Meu Deus do céu. Quem vai mandar o segundo? Ah, tem que calcular aqui certinho, hein? Nossa, velho. Vamos. Pera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou mandar ali, ó. Só vou tacar o... Nossa, tá muito torto. Isso. Isso. Vai. 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 Aí. Já consigo ouvir os gritos. Não consigo não. Mas enfim. Deixa eu entrar. Eu quero entrar naquele prédio ali. Ops. Não tem nada nesse prédio. Esse aqui é só breu. Que? Que? O que é isso aqui? Eu já vi que você está matando. Triste. O chão já está tudo preto, velho. A ideia é muito brilhante. Fica olhando para fora, gente. Ali onde... Aqui onde eu estou. Onde é que você está? Ah, tá. Estou vendo. Ah. Peraí, peraí. Mano. Meu Deus do céu. Vocês estão me vendo ainda? Eu vi onde? Calma aí que eu estou com um problema aqui. E agora? Estou vendo a sombra da morte? Olha aqui. Ah, meu Deus. Como que é a cena depois? Velho, o avião está muito grandinho. Vai. Calma, calma. Não. Eu ia mandar eu tirar uma foto. Vai, tudo bem? Ah, vai. Eu tiro uma foto. Alguém vai lá. Eu vou. Vou lá. Boa sorte. Eu quero ver como é que é o cenário. Eu já... É aqui. É aqui? É aqui. Ah, olha aqui. Olha quem judei. Eu tenho que tomar muito cuidado. Não, não! Você está gravando, né, Pedro? Não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Vamos tacar ali. Calma aí um pouquinho mais, senão não vai matar a pessoa daqui. Eu posso rematar. Um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo, Pedro. Um pouco mais para trás, para trás, para trás. Para trás? É, pega ele e move para trás, Pedro. Assim? Aí, é, tipo na frente, ele só vai matar, isso, 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 isso. Tá bom, tá bom. Não, voltou ele, Pedro. O medo. Ele vai empinar desse jeito. Deixa eu mirar aqui na meta, né? É. Segundo as minhas expectativas, ele vai. Vou até... Ué. É o quê? Quê? É o dois. Dois, dois. Ih, não, não, não. Não explodiu não, Kenji, pode voltar. É verdade. Velho, ele só... Que triste. Você tem certeza que ele não explodiu? Não, não explodiu. Cadê? É, aqui, ó. Ah, ele não explodiu. É verdade, que não explodiu. Ele virou um avião. Ele virou um avião. O quê? Onde ele tá? Eu taquei ele lá na puta que parei. Ele foi voando de roupa, o avião de papo. Ah, tá. Deixa eu pegar. Olha ele. Olha aqui, olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo isso aqui que eu tô pegando? Tá vendo isso aqui que eu tô pegando, gente? Tô vendo tudo. Eu vou tacar ele, ó. Eu vou tacar ele lá na puta que eu tô pegando, ó. O que é que eu tô pegando? O que é que eu tô pegando? Nossa, ele vai ir muito longinho, velho. Olha aí, escuridinho! Uuuh, que legal! Por que que ele não consegue explodir, né? Se esplenar também, Kenji, ele fumbugou. Ah, mas pra gente nos guerrear aqui, né, Pedro? Pega avião aí, Pedro. Ah, mas o meu explode, né? Ah, é verdade. Pega avião, né? Oi, calma aí. Pega aí, Pedro. Pega pra mim, ó. Pega você. Gente. Não! Pega você, merda, desgraçado. O que é isso aqui? Esse aqui é um... Onde estão? Mãe? O que é isso? Talvez eu devesse parar de bombardear o cadáver do Pedro. Nossa! Poxa! Agradeço por isso. Né. Né. Ah, meu pai amado. Nossa, tem um aviãozinho ali. É, nossa, olha que legal. Tem dois, parece que tem dois aviões ali, ó, velho. Não é você? Pera, quem é você? É, quem sou eu, né? Antiaéreo. Vem então, trouxa. Bomba! Ué, cadê minha bomba aqui? O legal é que eu olho e tem dois avi... Ah, é, é. Pera. Só... Ai, parede já? Acho que é. Ai, que triste, velho. Pera, tem um mundo maior que esse aqui que a gente está? Não. Ah, né? Engraçado... Meu Deus do céu, gente. Engraçado. Nossa, é verdade. A gente fazia isso daqui, né, velho? A gente spawnava esses bichos aqui, ó. Cadê? E depois fingia que era tipo ataque um titan, né? A gente descia lá pra ver como é que ficava, viu? O cara ficava grande pra caralho. Tem que sair, botar aí. Ah, vou botar esse bicho aqui com... Com soldados aqui. Sei lá, vamos botar esse aqui com country army. Velho, fiz merda. O que você fez? Eu coloquei spawn point. É, tira do spawn point. Aperta Z. Eu não consigo. Veste, bot. Nossa. Pronto. Valeu. Testa aí. Ah, é. Funcionou. É, o Yorm é bem paia, né, velho? Nossa, o cara não é nem um pouco de vente aqui, mano. Ele é pequeno. Até esse cara aqui, ó. É maior que o Yorm, mano. Ah, não. Posso pegar alguém maior que ele? Não, Ravel. Nossa, o Stranger está atirando no Ravel. O Pedro está atirando no Ravel, por exemplo, aqui tem golpe do Ravel. Nossa, peraí, peraí. Deixa eu colocar direito para virar para cá. Olha, filha da mãe, virar para cá. Deus, pai amado. Deus, pai amado. É o Havan? É o Havan, velho. Meu Deus do céu. É muito bugado. Meu Deus. Meu Deus. O Havan está literalmente dentro do mundo, velho. Eu estou, velho. Mas isso que é imersão, velho. Olha, agora é Tycoon Titan mesmo, velho. Olha essa fuga. Olha ali, velho. Olha que legal. Deixa eu tacar uma bomba lá. Ele está tentando bater, mas não consegue. É, está querendo. Velho, isso daqui é muito legal. O Havan, o Havan está de 4. O Havan está de 4. Velho, o Havan. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver aqui embaixo como é que está, velho. Meu Deus, está uma guerra. Quero ver o Havan lutando, velho. Acho que ele não vai ficar na água. É, deixa eu abaixar ele. Vamos ver que ele está na água, velho. Ah, é, virou. E os dois, o Havan está encarando ali, velho. Vamos, vamos, vamos bater. Uh. Eu não sei se eu estou, deixa eu subir. É, parece acertado. Meu Deus, que lindo. Vai, o Havan, seu time, o Havan. Ah não, os filhos do Pedro. O Havan morreu. O Havan, pera, seus filhos mataram o Havan? Uhum. Meu Deus do céu, ele tem os filhos muito broken. O Havan. Mano, a... A Vespa... velha, quanto inseto. Ela é um solo. Ela é um solo. WTF, velho. Olha lá, ela evoluiu de novo. Ué. Não, ué. O que é isso? O urso da coca ele... Depois dos artrogas É, então E temos a Vai Cadê a Vai? Ah, ali a Vai Ai, travei Cadê a Vai? Vai E temos a Ela É de... Vindictus Sai lá também Tem essa mulher aqui também A Masha A Masha A Masha Pera, estágio 1 Caramba 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 Meu Deus do céu Caramba 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 Eu acho que na verdade tem um que compete e não consegue competir com a vó, velho. Não... Com a vó com certeza maior, velho. Tá muito bizarro esses três... Meu Deus do céu, o Yorm chegou! Todo mundo tem muito ódio do Yorm, velho. Não estão, velho. Ninguém gosta do Yorm. Olha lá de baixo, vamos olhar lá. Olha aí. Nossa, tá incrível. Velho, o Yorm. Ele morreu? Ah não, tá. Não, tá lá ainda. Ele vai pra cima da fase, será? Não sei, nem se Yorm tem a cima da fase. Não deu pra ver da última vez? Legal, ele tá recuperando vida. Vai. É isso aí, é isso aí na fase do Yorm, né? Ele tem aquele poder do fogo. Ele não despertou poder do fogo ainda. Sei lá... Jorm não está imune de blast. Vix, coitado do Yorm. Yorm morreu. Morreu sempre a segunda fase, ele foi burstado. É então, velho. Vai, sapinho. Não. Numa sábada presença, ele morreu. Nossa, uma fint. Taurus Limon. Taurus Limon. Taurus Limon. Ah, deve ser o Corinthians Karen. Eu botei uns Taurus Limon ali. Eu tô olhando aqui de fora pra ver o que acontecer. Nossa, nossa. A gente botou uns três ors. Tem quatro, velho. Vamos ver. O que? Caralho, o Stray Demon já morreu, velho. O Jeremy Knight tá matando tudo, mano. 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 O que? É, esse aí, meu. Ele sumiu. Ele é muito broken. Ele está no clonete mais de repente. Oh, o Einstein. O Exército de Einstein. Mas eles estão parados? Como é que é? Eles não querem tão diferente. Que isso? O Malphite tá rolando. O Malphite chutou. O Malphite chutou essa, velho. O Malphite meteu as caminhões. Só pra zoar com a cara do Malphite. Que isso? De novo? Ele virou um Sonic, velho. Por que ele tá dando uma malhota, velho? Por que ele tá dando uma malhota, velho? O Malphite chutou. O que ele tá fazendo o Sonic? Eles estão massacrando ele agora. Ih, rapaz. Ué. Igual o pisinho mas... Bicho-Nico, velho. A não. O Avan também ali tá esmagando só. Então, velho. Avan é muito pesado, velho. Meu Deus do céu. Nossa, que massacre, pera, subo, subo, os queen, aham, cadê ela, tá ali no meio, ah, ali no meio, nossa, eu olhei pra cima, tem uma, Jesus, calma aí a van, não, tem dois a van ali, velho, engraçado, velho, os queen, ela é muito forte, velho, parece que ela tá desviando dos ataques do odd, assim, velho, tá muito lindo isso daqui, os dornos, meu Deus, os dornos estão sendo massacrados pela van, velho, a artana, velho, a suco dos queen é incrível, velho, é pinta de luke, Mas o Malphite, velho, o Malphite tem um golpe poderoso, só que isso, que isso, que isso, que o Malphite tá fazendo, o Malphite tem um buraco negro, um buraco negro, o buraco negro, what the fuck, que isso, os Orson morreu tudo, velho, agora é hora de chamar o oponente de igre na loucura, Ah, lá aqui, ó, colocar aí, cadê, eu tô procurando ele, é esse aqui, não, com certeza não é esse aqui lá, mas é esse, vamos ver, como é que eles saíram contra a Gwyn's, Gwyn's? Não, 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 não Ah, vai tá meia hora, eu compro essa corriguinha, velho, periguinho só quer levantar, velho. Ah, agora. O guin tá batendo. É, aterrando tudo. Ele chutou. Que isso, tem fogão ali. Os guin tão parados, não sei porquê. Isso, a luva dela. Nossa, o guin caiu os olhos. Nossa, velho. É uma pena que o guin tá aí. Enquanto isso avan tá tipo, oh, não consigo alcançar, desgrave. E aí, o que tá acontecendo? Olha o que machado. Velho, ela nem tá batendo mais no guin. É, tira a luva. Que isso, que isso? Isso, que isso? Não, o que tá na rua, what the fuck? Não sabia que a barca tinha pra ter isso não, velho. Velho, nossa. Imagina se ela vai tirando as manoplas, faz uma machine, tem que vira range. Então, velho. Ah, pior que... Ah, morreu também. Já vai morreu, mano. Agora o Volibear. Eu acho que o Volibear tem menos vida, hein. E aí, ele moveu. Só sobrou o Havan agora, velho. Como que será que os guin viram... Nossa, o Havan começou a perder vida agora, velho. Cara, o que é isso? Uma baleia tinha ali, velho. Não, Havan! Havan! Havan morreu. Havan estrou em estado de ragdoll. Vem da terra. Ai, meu pai. Velho, o pé da Havan. Não, Havan! Os guin podem descansar. Sai lá também. Velho, os guin estouraram Havan, velho. Cara, eu vou fazer o seguinte. Hã? Meu Deus. O que? Cadê o guin? Cadê o guin? Cadê o guin? Cadê o guin? Os guin contra a Orlstein. Os lords, sim, não vão ter nem chance. O cavalo, os cavaleiros, os cavaleiros decidiram se rebelar contra o seu rei. Velho, o Flanko. É isso. Nossa, que massacre. Não, morreu. Eu não sei por que que o guin do nada é de dar uma espadada e dar uma bicuda depois. Quem vocês acham que eu vou ganhar isso aqui? Velho, ruim eu acho. Que isso, eu morri? Ô, Pedro. Ô, Pedro, seu vadio. Velho, eu tô conseguindo ouvir o meu PC gritando, velho. Não, em silêncio. Não, o meu não tá gritando. Eu não sei nem o que tá acontecendo, mano. Mas eu sei uma maneira de acabar com tudo, velho. Fala, mano. Nossa, que essa brilhante é, ó. Eu também sei, sabe como? Meu pai amado, o GP bombe. 2000GP. O último que fica de pé do vencedor. Pera, aquele Ornstein sobreviveu, assim, sacanagem. Peraí, sobreviveu uns dois Auris, três Auris, assim, aqui, velho. Não, eu fiquei errando. Quem colocou eles aí? Ah. Pera, que isso? Quem que esse... Pera, que o resto? O cara passou ficado ali, mano. Então? O que é isso, velho? É um cara com o cabeça virado pra baixo. Ué? Peraí que eu tô com o seu olho. Então, por que ele botou essa porra aqui? Não dá pra que o pé não. Ninguém, porque, tipo... Ah, era a maldição dele. Eu odeio que o menor. Sei lá o tamanho. Desde o meu primeiro, então, tem o sal quente. Vamos lá. Nananana. Nossa, aqui é tudo água. Cadê o quente, Pedro? Não consigo mais ver ele. Eu também não. Pera, né? Onde é que é a sala secreta? Aqui, ó. É um lugar secreto, né, filho? É um lugar secreto? Olá. Poxa, quando eu fui entrar... Eu nem vi que você tava atrás, eu não matei você por querer. Eu não sei, gente, peraí. O que tem aqui? Você é um lugar secreto. Tem créditos dos desenvolvedores que desenvolveram o mapa secreto e granada. É tudo mais. É tudo mais. Eu não sei. Cadê a portinha? Na minha bundinha. Eu quero levar essa bonequinha. Eu quero controlar um NPC. Vem bonequinha! Vem bonequinha! Vem bonequinha! Encontrando lá o Patife Gunner, velho. Lá ninguém não. Não. O que é isso? Eu pulei! Cadê você? Não sei, eu tinha pulado. Sai que eu tô com a minha boneca, Pedro, sai. O que é isso? Sou da Alemão! Ah, ia matá-lo. Oh, não! Tanque de guerra! Não! Não! Não, minha boneca! Boneca! Coneca! Tô confuso, né? Por que que você tá tirando em mim, Pedro? Eu tô tirando, você tô tirando o tanque. Tô tentando ajudar você. É. E aí, tchau. E aí, tchau. Você tem que tá bugando o jogo, velho. Tchau. Next score? What the fuck? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um... um oponente de Igna part over. Exato. Mas acho que o Arvon ainda é maior, velho. Bota ele aí. Nossa, velho. O cara ele é grandão, hein? Vira. Vira, vem o Arvon. Deixa ele encarar antes de uma vez. Esmagar esse cara aqui. Vai, Arvon. Eu sei que você quer. Não se segura, amigo. Ah, eles não se batam. Por que mais feliz que seja. Deixa eles terem frio, então. O que? Velho aí, é muito grandão! Pera, que sério? Deixa eu sair dele. Velho. Puxa ele mais, puxa ele mais, velho. Tchau, vou puxar. What the fuck? Ele é o Baron Nashor, velho. Deus, pai amado, o tamanho dele, velho. É, Arvon. Eu acho que... Deixa eu colocar o Arvon aqui pra... Velho. O Arvon parece uma criança perto dele. Ai, ai. Velho. Não! Arvon, fica comigo! Arvon, não! Arvon, velho. Tá rindo esse nome do... Do bicho por quê? Sabe por que parece o topo da loja, velho? Vamos! Não sei por que, mas Arvon é muito bom. Eu sou uma minhoca. Ah, mano! Pera, aquele ali era você? Era. Cadê você? Eu sou a morte. Tem isso que solte. Você. Vai sair daí. Eu sou uma aranha. Você! Vem aqui, eu vou te comer. Amanha, 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 amanha. Nha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai. Vai. Tô segura, falou. You probably need to control over all the issues. Não, não, não. Controlar over all the issues? Exato! Oh, no! oponente altura que isso, tu é um sapo ai ai que lingão é esse ai pedro então respira o meu gás ai não 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 o lingão não 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 respira o meu gás não 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 lingão lingão não 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 ai 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 volta o lingão a vitória é minha nem saiu o lingão, mentiroso vou pegar um cara que é um pouco mais forte ok eu vou pegar aqui também vem vem nossa e o ultimo atacaria pedinho viu pai amado ta bom ta bom eu não sabia que isso tava raio laser só deixa ferro esse cara tá estranho o S é pra frente e o W é pra trás então tipo agora hahaha ai ta mas eu queria que eu não fosse controlar esses cara grandão ai vei por que você ta vendo até minutinho meu deus o santa só travou artórias ai 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 o 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 poder não vale vem espada então se tem poder é pra usar né que gente eita Eu vou trocar os personagens, esse aqui digamos que ele tinha muita vida, né? Quanto? Dezoito mil. Eu desisto. Atrás de você, Kenji, vamos juntar os braços do Matário, esse homem. Que isso? Morra. Pera, esse é o cara que tem desvita de vida? Não. Não sei, na verdade, quanto de vida que ele tem. Ele tem quatorze mil. Entendi. Vai dar um ataque aqui em mim, só pra ver. Será que ele tem mil seiscentos de vida igual eu, né? Pera aí, pausa, 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 pausa. Pausa. Ioii que podia tá pedindo pausa... Corre, corre, corre. Coi, 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 coi. Meu filho da puta. Por que você é um sapo aqui? Sou eu! Ah não. Sou eu. Que sorteio. Vou tentar ser o Mimic velho. Então eu vou ser o Artórias. Famoso, Javi Amin. Meu pé está aqui. Ah, droga. Eu vi uma bicuda no cara. Eu vi uma bicuda no cara. Gente. Trashou. É, eu acho que...